Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro quartos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro quartos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Galopeira 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 Galopeira